Vamos fazer aqui um apanhado sobre a aula de introdução a otimização sem restrições então, como vocês viram lá, um problema de otimização que tem função objetivo, verás de projeto e restrições o que a gente vai começar pelo problema sem restrições é porque ele é mais fácil então a gente sempre começa aí no caso mais simples possível para a gente conseguir apresentar essa teoria de otimização para problemas sem restrições vai ter que ter algum background matemático em cálculo vetorial aquela derivação dos gradientes, resciano, coisas do gênero daí vamos colocar a teoria de otimização sem restrições essa constraint optimization e derivar aqui as condições de otimalidade então essa palavrinha de otimalidade vocês vão ouvir bastante que são as condições de otimalidade são as regrinhas que são obedecidas para um ponto poder ser considerado um ponto de ótima do produto você está compartilhando a tela? eu acho que está na minha câmera ali se o professor estiver pequenininho coloca o mouse em cima e tem um tipo um negocinho de fixar aí você clica em cima dele e fica grande o do professor ah tá, tá bom, então obrigado se tiver ruim, eu tento compartilhar a ideia avisem aí então por que a gente, além de ser mais fácil, a gente começa por ela não é tão intuitivo para a otimização estrutural a gente utilizar problemas sem restrições mas vamos ver que tem vários assuntos aí que a gente consegue aplicar diretamente então o mais clássico para a gente é em mecânica dos sólidos a gente consegue derivar solução de problemas estruturais como problemas de otimização ou para ser mais específico problemas de minimização de energia potencial total da estrutura então quem for cursar lá no trimestre que vem a introdução a métodos numéricos é basicamente isso aqui que a gente vai fazer é como a gente resolver problemas de mecânica dos sólidos de forma exata ou preferencialmente aproximada onde a gente começa resolvendo estruturas mais triviais que não são barras e bigas e depois a gente consegue passar a solução de problemas de placas entre outros beleza? então a gente vai ver lá em detalhe no curso de introdução a métodos numéricos que todo problema estrutural pode ser resolvido como um problema de otimização problema de minimização de energia beleza? então o nome para isso vai ser entregue lá que é o cálculo das variações outra aplicação legal agora a mais prática que a gente trabalhou dentro do grupo de pesquisa uns anos atrás seria na identificação de dano estrutural então qual que é a ideia aqui? você tem uma estrutura aqui por exemplo uma viga que a gente leva você divide ela aqui por exemplo em 25 elementos a ideia é eu tenho um dano nessa estrutura eu tenho que localizar onde ele está ocorrendo no nosso caso aqui seria no elemento 20 e depois eu tenho que localizar a extensão do dano ou seja, qual é a diminuição da rigidez que eu estou tendo que esse dano está me ocorrendo então a gente consegue formular essa localização da posição e da intensidade da extensão do dano como um problema de otimização sem restrições outra coisa que a gente agora tem que trabalhar nos últimos anos é a calibração de sistemas de engenharia então aqui o exemplo que é dado são um modelo de pesagem e movimento em pontes como é que funciona esse negócio aqui? você tem uma ponta lá real você vai instalar aqui uns string gauges em determinadas posições e fazer caminhões com peso conhecido passarem por cima dela com isso o que você vai fazer você vai meio que transformar a ponta em uma balança e com base nesses pesos conhecidos a gente consegue depois com um caminhão qualquer passando em cima da ponta estimar o peso dele então seria outra aplicação aí de otimização sem restrições e por fim aqui a gente tem um problema de projeto ótimo de experimentos que é o seguinte você tem que realizar um experimento que você não sabe como projetar ele por exemplo aqui a gente tinha uma estrutura uma placa de material composto e a gente precisava inferir algumas propriedades desse material para fazer essa inferência o método utilizado foi um método de impedância então a gente aplica correntes nesses transdutores aqui, esses risquinhos pretos essa corrente circula dentro do material e com base nessa na resposta que a gente tem lá a gente conseguiria inferir as propriedades do material que está sendo analisado então esse tipo de problema também foi resolvido com um problema de otimização sem restrições então só para dar um overview vocês verem que apesar de não ser tão direto ou para otimização estrutural propriamente dita a gente normalmente não vai utilizar mas em outros campos aí da engenharia a gente consegue aplicar a otimização sem restrições então como é que a gente vai trabalhar nas próximas aulas vamos tentar seguir essa notação aqui então quando aparecer uma letrinha em minúsculo e itálico vai ser um escalar é só um numerozinho uma variávelzinho quando aparecer essa letrinha em minúsculo e negrito vamos representar um vetor então aqui seria um componente x qualquer aqui o vetor x e matrizes, letras maiúsculas em itálico também aí conjuntos, letras maiúsculas desculpa matrizes, letras maiúsculas em negrito conjunto, letras maiúsculas em itálico para a gente conseguir diferenciar facilmente o que é cada coisa de uma equação beleza? então o formato geral de um problema de otimização é esse aqui a gente vai ter que encontrar o vetor ótimo esse nosso x estrela que minimiza a nossa função objetivo f sujeita a todas essas restrições então como a gente viu na primeira aula lá a gente vai ter restrições de igualdade restrições de desigualdade e por conveniência e de solução vamos ter restrições vamos chamar de restrições de caixa sem restrições de limite nas áreas de projeto oficialmente essas restrições são restrições de desigualdade também então a gente lida de forma diferente dentro de uma solução numérica dos problemas então normalmente a gente escreve essas restrições de caixa separadas das restrições de desigualdade o que a gente vai fazer na aula de hoje para ficar mais fácil a gente vai pegar e dizer que o nosso problema não tem restrições então a gente só vai querer minimizar a função encontrar o vetor x estrela que minimiza a nossa função objetivo f de x então vamos simplificar para tentar gerar algum tipo de solução o que a gente está fazendo aqui? essa função f que a gente quer minimizar ela é uma função que transforma um vetor x em n dimensões num número escalar se nós voltarmos lá para o nosso probleminha base da viga da primeira aula o que é esse vetor x? esse vetor x ele era composto pela base pela altura da viga então você vai colocar o b e o a nessa função f ela vai retornar aqui um custo um peso um volume então o f vai retornar para a gente sempre um número qualquer no nosso caso lá pode ser o peso por exemplo então essa expressãozinha quer dizer que a função f mapeia um vetor em r nos números reais o que a gente tem aqui? o que a gente pode fazer com essa função f? a gente pode pegar e tirar o gradiente dela em relação a cada termo do vetor x então essa derivada da função em relação a cada termo que a gente chama de gradiente de f e representa como se fosse esse operadorzinho aqui f e esse x que aparece embaixo diz respeito a que vetor ou variável esse gradiente está sendo aplicado então a gente pode escrever por visual fica mais fácil de visualizar o que que esse vetor gradiente da função f? é a derivada parcial da função em relação a cada x a cada x então x1 x2 até o xn então o que que significa graficamente esse vetor gradiente? o vetor gradiente vai apontar para a direção de maior crescimento da função então ele vai nos dar a direção onde o valor da função objetivo cresce mais rapidamente então seríamos a inclinação do plano tangente que passa em cima da nossa funçãozinha lá beleza? outra coisa da função da função f que vai ser importante para a nossa categoria de otimização sem restrições é a tal da matriz reciana ou reciana de uma função então o que a gente vai fazer? para obter essa matriz reciana a gente vai diferenciar o vetor gradiente em relação a cada termo do das variáveis do projeto então ele vai ter aqui uma matriz composta por derivadas segundas então basicamente cada termo dessa matriz é a derivada da segunda da função f em relação a xy e xy então esse primeiro termo seria a derivada da segunda da f em relação a x1 e x2 e assim por diante beleza? então desde que a gente consiga fazer essas duas derivadas a gente consegue construir a matriz reciana então se a gente olhar para o cálculo lá da graduação o gradiente seria o equivalente à derivada de uma função é... em uma dimensão então se a gente tem n dimensões que a gente ser derivada a gente tem um gradiente e a matriz reciana seria o equivalente à derivada da segunda de uma função tá? então por uma dimensão a derivada da segunda é o que a gente aprendeu lá no cálculo da graduação no cálculo vetoral como a gente tem n dimensões a gente tem uma matriz representando essas derivadas de segunda beleza? uma coisa que é importante lembrar já que a matriz reciana ela é sempre simétrica tá? e um troço que a gente vai utilizar bastante aqui bastante em métodos numéricos e provavelmente na maioria dos cursos que se fizerem é a tal da expansão de Taylor tá? o que que é a expansão de Taylor? é basicamente você aproximar a tua função por um polinômio dos pontos ao redor de um ponto de interesse na região ao redor de um ponto de interesse tá? então a gente tem considera que representar a nossa função f por ela mesmo seria muito complicado ou teria alguma desvantagem o que a gente vai fazer vai aproximar essa função f em torno do ponto x0 tá? então é como se a gente tivesse uma funçãozinha aqui e a gente tem um ponto x0 qualquer então aqui seria o ponto x0 eu quero aproximar minha função original por um polinômio em torno desse ponto x0 o que a gente vai fazer? vai pegar e avaliar nossa função no ponto x0 vai somar agora um termo de primeira ordem que seria a derivada df em relação a x avaliado lá em x igual a x0 mais esse carinha aqui a gente vai chamar td seria a distância entre um ponto x qualquer e o nosso ponto x0 então por exemplo se eu quiser avaliar minha função nesse pontozinho aqui eu dê essa diferençazinha incluímos um termo de primeira ordem vamos incluir um termo de segunda ordem que seria basicamente a mesma coisa agora com a derivada segunda com aquele mesmo dzinho aparecendo aqui e a gente faria isso até o infinito então como para as aplicações que a gente vai utilizar esse conceito a gente vai utilizar a aproximação da primeira e segunda ordem normalmente quando eu quero representar todos os termos aqui de ordem 3 até o infinito seria por essa expressãozinha aqui então seria aqui os termos de terceira ordem ou superiores beleza? então t condensa todo mundo aqui isso aqui isso aqui como vocês estão vendo vale para um problema em uma dimensão um problema geral que é o nosso interesse aqui em R e N a gente escreve tudo em formato vetorial então o que vai acontecer? o f continua sendo avaliado em x0 só que notem ao invés de eu ter a derivada df em relação a x agora eu vou ter o gradiente df em relação a x avaliado em x0 vezes o dzinho depois para o caso do termo de segunda ordem ao invés de ter essa derivada segunda aqui eu vou ter a matriz esse ano avaliada em x0 e assim por diante essa expressão 7 que a gente vai mais utilizar aqui durante o curso a expansão de Taylor ela é válida para pontos ao redor do ponto de aproximação então até no final da aula vai ter lá uma sugestão de exercício para vocês criarem o feeling bem forte dessa questão que a aproximação de Taylor ela é razoável bem ao redor do nosso ponto x0 à medida que eu vou me distanciando dele a aproximação vai ficando mais pobre tá? mais inexato então o que a gente quer é sempre lidar ou utilizar esse cara quando a gente está interessado em analisar aqui a vizinhança do nosso ponto de interesse então aqui a gente chega então a cara do nosso problema de otimização sem restrições vamos começar pelo problema mais simples possível que é então vamos otimizar a função f igual a x ao quadrado então aqui a minha função f igual a x ao quadrado está plotada para x variando de menos 5 até mais 5 tá? então graficamente o que que é esse ponto x estrela? é o mínimo da minha função o mínimo é o ponto onde ocorre o menor valor possível de f tá? então o f de x estrela a gente chama ele também de f estrela e aqui a gente pode ver que ele ocorre bem x igual a 0 e o valor de f estrela então é f igual a 0 também beleza? então graficamente a gente consegue resolver os problemas de forma bem simples a gente explota e olha só que a gente está limitado a fazer isso para duas dimensões mais que isso a gente já não consegue mais plotar as coisas a gente vai tentar agora derivar um framework matemático que nos garanta a solução de um problema qualquer então seja ele de uma dimensão ou de mil dimensões a gente vai conseguir resolver o problema desde que algumas condições matemáticas sejam satisfeitas tá? então vamos começar então relembrando aqui a gente está lidando com um problema vetoral então a gente tem aqui uma função f de x que mapeia o espaço r, n e r e a gente quer encontrar o vetor x estrela o vetor x estrela é aquele vetor é o o ponto no domínio da função f onde a gente tem o menor valor possível de f tá? então a gente tem o nosso fzinho estrela então por um caso de uma dimensão a gente pode fazer uma expansão de Taylor ao redor do nosso ponto x0 beleza? então fazendo essa expansão de Taylor ao redor do ponto x0 a gente recupera a mesma expressão que a gente viu alguns slides atrás e vamos rearranjar ela um pouquinho então aqui vamos vamos dizer que x menos x é igual a d e vamos colocar esse termo aqui pro lado esquerdo da equação e vamos considerar somente uma aproximação de primeira ordem então vai ficar aqui f de x menos f de x é igual o termo de primeira ordem da expansão de Taylor mais os termos de segunda ordem para cima então aqui eu condensei da segunda ordem para cima tudo dentro desse termo aqui então repetindo aqui a inspiração na equação 13 o que que a gente vai o que vai acontecer num ponto x0 se ele for o mínimo ponto mínimo da função f quer dizer que o f de x0 vai ser menor que qualquer f de x para x pertencente ao domínio da função então se a gente voltar nosso probleminha aqui é fácil de ver se nós tivermos bem em cima do ponto x igual a zero se eu me movimentar um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda o valor df vai crescer então para esse ponto x0 ser o mínimo da minha função essa condição aqui tem que ser sempre satisfeita então o que a gente pode escrever colocando esses rearranjando os termos escrevendo esse delta f aqui então para o ponto x0 ser um ponto ser o ponto de mínimo da minha função o meu delta f tem que ser sempre positivo tá porque eu vou ter sempre o valor de f de x vai ser sempre maior do que f de x0 maior ou igual se eu estiver bem em cima do x0 tá então se eu pegar e colocar essa relação nossa equação 3 ali em cima o que nós temos nós temos que essa relação aqui tem que ser sempre maior ou igual a zero tá quanto que isso aqui vai ser satisfeito essa condição aqui vamos olhar melhor para essa equação o meu delta x aqui é também como a gente escreveu no slide passado o meu d aqui ele pode ser qualquer coisa tá porque eu posso me movimentar para a direita para a esquerda ele pode ser mais 0.1 ou menos 0.005 então eu não tenho esse cara aqui pode ser tanto positivo quanto negativo esses termos quadráticos aqui eles também é pode ser positivo e negativo o que que eu tenho que fazer ou melhor esses termos aqui quando eu estou lidando com a minha aproximação do primeiro lado eles vão ficar muito pequenos a única forma que eu tenho de garantir que isso tudo aqui seja maior ou igual a zero é o seguinte eu e como isso aqui pode ser positivo ou negativo eu tenho que garantir que a derivada de f em relação a x seja nula esse cara sendo 0 fica 0 vezes alguma coisa vai dar 0 e eu garanto aqui a minha 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 relação então nossa condição para esse delta f ser positivo ou seja para o nosso ponto x zero ser o ponto de mínimo é que a derivada primeira da função nesse ponto seja nula beleza o que que é essa condição essa professor pode falar é isso daí garante que está encontrando um mínimo local ou um mínimo global ainda a gente não garante nem que é mínimo mas vai garantir que é um ponto estacionário que é o seguinte é ele vai chamar essa condição aqui de condição necessária da ultimalidade o que que esse necessário quer dizer? o ponto tem que obedecer essa função para depois poder ser considerado um ponto de mínimo ou seja se ele não obedecer essa condição ele não é um ponto de mínimo se ele obedecer ele pode ser por isso que ele é necessário é então cada ponto que a gente que satisfaça essa condição de ter a derivada de f em relação a x nula a gente vai chamar de ponto estacionário aqui daí eu consigo responder a tua pergunta esse ponto estacionário ele pode vai poder ser o que? um ponto de mínimo máximo ou um ponto de inflexão da função beleza? então a gente primeiro vai buscar os pontos que atendam a condição necessária eles vão poder ser mínimo ou máximo em flexão e nos próximos slides a gente vai derivar uma segunda condição que vai dizer para a gente se a mínimo ou máximo em flexão esse vai ser o caminho a ser seguido a apresentação que a gente fez até agora seria para uma dimensão se a gente tiver ela em n e em rn eu vou trocar simplesmente aqui a derivada primeira pelo gradiente da função então a condição necessária da optimalidade para um problema de otimização sem restrições é que o gradiente da função no ponto estacionário seja nulo então a gente vai sempre estar buscando por pontos no domínio da função que faça o gradiente dela ser igual a zero beleza então aqui a gente tem a condição necessária então a gente precisa primeiro achar os pontos que obedecem a essa condição para depois ver se esses pontos são mínimo ou máximo ou pontos de inflexão o que vai fazer a gente definir se esses pontos são mínimo ou máximo ou pontos de inflexão um gato frenético aqui é vai ser a tal da condição suficiente de optimalidade beleza então a gente achou os pontos os pontos de que obedecem a condição os pontos estacionários depois 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 Senior Saúde row já não a o o a o gato quer assistir a aula também o melhor é que ele fica na frente deitado em cima do computador esse é o melhor lugar que tem na casa voltando lá então uma vez que a gente acha os pontos que obedecem a condição necessária ou seja, os pontos estacionários ele vai procurar por essa condição suficiente da última realidade a condição suficiente vai vir da derivada segunda ou dos termos de segunda ordem da expansão de Taylor então vamos olhar para eles lá então o que a gente tem num ponto deixa eu até apagar esse rabisco num ponto estacionário o que acontece? a derivada primeira da nossa função é nula então o que vai acontecer? esse cara é igual a zero zero vezes qualquer coisa é zero então esse primeiro termo some então o que nós vamos fazer agora é analisar esse segundo termo que sobrou então a condição suficiente vai ser o que? vai ser, para um ponto ser o ponto de mínimo da função a gente vai ter que fazer esse cara esses termos de segunda ordem que seriam maiores ou iguais a zero que é o que está aparecendo aqui na equação de 19 para a gente olhando para essa equação o que a gente tem? o d que pode ser positivo ou negativo está ao quadrado então esse termo aqui está sempre positivo para garantir que isso aqui seja sempre maior do que zero a derivada segunda vai ter que ser positiva também então a condição suficiente da última realidade para um ponto ser um ponto d mínimo é que a derivada segunda dele seja positiva beleza? isso aqui em uma dimensão quando a gente vai para R e N a gente vai trocar a derivada segunda pela matriz de cena como a matriz de cena tem uma matriz de cena não tem como dizer se ela não é um valor positivo ou negativo a gente vai ter que lembrar daquele conceito de matriz positiva definida então para um problema em R e N a gente tem que mostrar que a matriz de cena ela é positiva definida nesse ponto beleza? o que que a matriz ser positiva definida nesse ponto? uma das formas é checar se todos os autovalores dessa matriz nesse ponto são positivos basicamente você vai calcular lá os N autovalores e verificar se eles são positivos se todos forem positivos a matriz de cena é positiva definida se somente alguns forem positivos ela vai ser ser uma matriz positiva não vai ser definida se todos forem negativos a ser negativa definida esse é importante isso para mínimo se a derivada que for negativa vai ser um ponto de máximo se a derivada for igual a zero vai ser um ponto de inflexão ainda a gente cai naqueles três casos que podiam ser beleza? vamos ver um exemplozinho para tentar fixar melhorar a ideia então vamos tentar encontrar o mínimo local dessa função dada aqui pela equação 21 o que a gente vai ter que fazer? primeiro achar os pontos estacionários ou seja verificar a condição de primeira ordem a condição necessária da última unidade vamos fazer então o gradiente dessa função ser igual a zero então derivando essa função em relação a x a gente tem essa expressão igualando a zero a gente chegou aqui numa equaçãozinha de segundo grau resolvendo essa equaçãozinha tem duas soluções que é o x que eu estou chamando o primeiro candidato de mínimo o x1 estrela que é 1.5 e o x2 estrela menos 0.186 então esses dois caras eles podem ser pontos ótimos então esses são os nossos pontos estacionários a gente vai ter que verificar vamos ter que verificar a condição suficiente ou seja a condição derivada segunda para ver se eles são mínimos, máximos ou pontos de inflexão então vamos pegar agora derivar mais uma vez a função então temos aqui a derivada segunda dela vamos pegar o valor esse x1 estrela e colocar aqui dentro e ver se esse valor é positivo ou negativo mesma coisa para o x2 estrela então fazendo isso para os dois pontos a gente tem aqui que a derivada segunda em 1.5 ela é positiva deu lá mais 7,2 ou seja aqui a gente tem um ponto de mínimo local do problema e lá para o ponto de menos 86 deu um valor negativo ou seja a gente tem um ponto de máximo local do problema então olhando aqui o plot da nossa função é o que a gente está encontrando esse ponto aqui é o nosso 1,53 e esse ponto aqui é o nosso menos 0,86 então a gente tem aí um framework matemático para a gente achar esses pontos pode falar esse slide ele foi atualizado em relação ao que estava no Moodle que foi assíncrono que tinha o link da aula eu acho eu só mudei aqui o númerozinho da aula é porque esse exemplo estava no nosso homework mas pelo que eu lembro ele estava no slide também eu baixei direto lá é eu acho que é o mesmo eu só resolvi o homework e não percebi que ele estava para trás ah tranquilo o que vale a pena comentar mais aqui notem que para a gente conseguir aplicar esse procedimento que a gente acabou de ver ou seja achar os pontos estacionários nós precisamos do gradiente da função depois para verificar condição suficiente a gente precisa dar esse ano da função então notem para a gente ter esses valores a nossa função ela vai precisar ser contínua até vai precisar que a primeira e a segunda derivada sejam contínuas ou seja a função tem que ser duas vezes diferenciada e a derivada da segunda tem que ser contínua então são condições matemáticas que vão começar a ser ter que ser exigidas para ou ter que ser obedecidas para a gente conseguir aplicar esse procedimento beleza então pode falar esse procedimento aí é análogo àquilo quando a gente está lá em cálculo traçando gráfico de funções tem toda uma receitinha de bolo aí faz a primeira derivada vê se ela é contínua isso exatamente seria o mesmo procedimento normalmente a novidade que teria aqui seria quando a gente passa para RN foco vetorial que às vezes alguns cursos vão ter alguns não a noção de gradiente é reciano mas esse primeiro passo é a mesma coisa que se tiveram em cálculo esse primeiro exercício na verdade tem várias coisas que são similares mas mudam as funções de entrada porque aqui a gente vai definir uma função de otimização e as funções de restrição mas por exemplo para analisar a estabilidade a gente define a função da energia potencial minimiza vai encontrar a equação governante vai achar os pontos de equilíbrio aí você deriva uma segunda vez e se for positivo segundo derivado o ponto de equilíbrio é estável então é é bem bem similar o processo muda as funções de entrada é mudou o problema assim lá em cálculo provavelmente eram problemas abstratos daí na medida que vão para o curso de engenharia vão ter algumas aplicações nessa que se descreveu e aqui no nosso caso vamos tentar no final projetar uma estrutura com o procedimento tem esse segundo exemplo aqui que vai ter mais a cara vamos dizer novidade para a maioria imagina seria em vez de usar derivada primeira e segunda usar gradiente em recebo então notem que agora a nossa função ela é bidimensional então eu mapeio ela R2 em E então tem duas variáveis aqui X1 e X2 que é achar o ponto min o C vetor X estrela que nos proporciona o menor valor possível da função do adjetivo F então o procedimento é análogo primeiro aplicar a condição de primeira ordem da última unidade achar os pontos estacionários ou seja aqueles pontos que fazem o gradiente da função F ser iguais ao vetor Nulo então basicamente o que é o gradiente da função F o primeiro termo é a derivada da função em relação a X1 que é o que está escrito aqui e o segundo termo é a derivada da função em relação a X2 que é o que está escrito aqui então notem que agora a gente tem um sisteminha de equação de equações não lineares para ser resolvido entende? então já fica bem mais não intuitivo do que o exemplo anterior então para resolver esse sisteminha não lineares de equações você já precisa de um método numérico normalmente então para esses exemplos que aparecem aí você pode utilizar lá os comandos do Python ou outra linguagem que tem informalidade para resolver esse sistema de equação não lineares resolvendo ele a gente chega em dois pontos estacionários aqui o primeiro 4 e 8 e o segundo menos 4 e menos 8 o que você vai ter que fazer? vai ter que pegar e calcular a matriz esse ano dessa função e avaliar se ela vai ser positiva definida em algum desses dois pontos beleza? então para calcular a matriz esse ano simplesmente se executa as demais diferenciações então notem que a gente tem uma matriz mesmo que depende de x1 e x2 eu vou pegar esse x1 igual a 4 x2 igual a 8 colocar aqui dentro para obter essa primeira solução potencial vou pegar esse x1 igual a menos 4 x2 igual a menos 8 colocar aqui dentro dessa matriz e essa segunda solução tá? então o que você vai ter que fazer com esses dois caras é calcular os altos valores deles e ver se em alguns dois casos a matriz é positiva definida ou seja se os dois alto valores vão ser positivos em algum dos dois casos professor eu fiquei com uma dúvida quando eu vi esse slide porque ali na na segunda linha da matriz esse ano fala que seria derivada segunda em relação a x1 né? ah é x2 né? deixa até apontar e corrigir beleza obrigada mais alguma dúvida pessoal? se vocês forem achando essas coisinhas vão dizendo que eu vou corrigindo que sempre fica um lixinho aí pra trás nos slides essa verificação fica como como homework pra vocês dando sequência ótimos locais e globais mínimo local e global isso é uma coisa que a gente vai ver na aula que vem não quando a gente for em documentos numéricos mesmo a gente vai ver mas a ideia só pra gente reforçar essa questão do mínimo local e global eu tenho um domínio que tem uma nossa função no caso essa função 0.1x de coseno 2x e eu tenho um domínio que vai aqui de x igual a 1 até 6 então dentro desse domínio o que está acontecendo com a minha função olhando pra mínimos o que a gente tem se a gente começar aqui do ponto x igual a 1 e for caminhando pra direita a gente vai ver que nessa primeira região aqui da função a gente tem esse ponto mínimo um ponto sei lá 7, 8 alguma coisinha assim e continuando a função volta a subir e cresce bastantão e chega nesse segundo mínimo aqui vou escrever uma estrela o que está acontecendo nesse segundo ponto esse ponto aqui é o menor valor possível da função f no nosso domínio na análise então o menor valor absoluto vamos dizer o menor valor possível da função no domínio inteiro a gente chama lá de ótimo mínimo global um ponto que é o mínimo local o que ele é? ele é um ponto de mínimo em determinada região então se a gente olhar pra essa função de 1 até 3 praticamente aqui você vai ver que ele é o menor valor possível da função nesse subdomínio do problema por que isso é importante? uma vez os algoritmos de otimização que a gente vai ver nesse curso a parte básica deles eles vão conseguir convergir pra mínimos locais somente tá? você vai ver mais pra frente que eles funcionam os algoritmos e descida a gente começa num ponto qualquer e ele só consegue descer é como se a gente começasse aqui no ponto 3 ele não vai subir a montanha pra depois descer ele vai sempre descer ou seja ele vai acabar chegando aqui nesse mínimo local é a mesma coisa se eu começar aqui pro lado mais perto do 0 do x igual a 1 ele vai só conseguir descer vai ficar limitado a esse ponto tá? só pra gente ter em mente que normalmente os algoritmos de otimização que a gente analisa aqui eles são algoritmos otimizadores locais que a gente chama você vai conseguir chegar no mínimo local do problema o ótimo global vai ser é vai ser outros 500 a gente vai ver algumas alguns approach pra gente conseguir chegar no ótimo globais mas nosso foco aqui vão ser em minimizadores locais beleza? aqui foi o Zoom Work daí fechou essa primeira parte quem fez as perguntas tira dúvidas primeiro o conteúdo antes da gente passar pros problemas de otimização com restrições professor pode falar então mas no caso pensando em um problema de engenharia real a gente definiria esse assim esse tamanho aí do intervalo pra função já né porque no problema real isso é definido né previamente seja por nome ou alguma coisa do tipo sim no problema real vamos dizer o problema de uma treliça que seja a gente vai ter as áreas das barras vamos dizer que sejam as variáveis do projeto você vai conseguir fazer as áreas variarem no valor mínimo lá que você consiga construir como o fabricante forneça é o valor máximo que o fabricante vai conseguir fornecer é mas a gente não vai saber assim a gente vai começar num ponto qualquer a gente não vai saber se ele vai chegar no mínimo local ou no mínimo global vai ter sempre essa dúvida uma coisa que a gente vai ver mais a fundo nas próximas aulas é a questão de convexidade a convexidade é garantia que uma função um problema de divisão convexo ele garante que esse problema só tem o mínimo e esse mínimo é global então como se a gente vai usar os nossos algoritmos sem se preocupar em problemas convexos ou seja esses problemas que obedecem essa série de requisitos matemáticos a gente consegue utilizar ele sem se preocupar por exemplo um problema de otimização de treliça que tenha minimização de peso com restrição de tensão nas barras vai ser um problema convexo a gente consegue resolver ele facilmente com esses algoritmos agora se eu colocar por exemplo restrições de frequência natural aí ele deixa de ser convexo eu tenho que dar uma uma trabalhadinha a mais para conseguir chegar no ótimo global do problema não sei se eu respondi se confundiu não entendi não entendi não entendi não entendi não entendi não entendi todas as